A gente vai nessa porque pelo menos mais duas pessoas foram presas aí nas últimas horas por provocar ou tentar e causar incêndios florestais. E o Cadengue são dois casos isolados onde os presos aí teriam a mesma intenção que é tocar fogo em vegetação. Né isso, meu irmão? Exatamente, viu Fred? É, a gente tá lidando com essa situação aí das altas temperaturas, da questão da baixa umidade, a chuva aqui não vem de jeito nenhum. Torcendo para as cigarras apetarem por aqui também, mas ao mesmo tempo lado a lado com isso, tem a ação humana, né? A ação criminosa de muita gente que tá aí incendiando a vegetação, incendiando a mata e acha que vai ficar por isso mesmo. Só para você ter uma ideia, nos últimos sete dias foram seis pessoas presas, né? Por serem pegas em flagrante ou mesmo até em operações da polícia civil. E ontem não foi diferente, a polícia militar conseguiu prender um homem lá próximo do cemitério de Planaltina às oito horas da noite. Ele tava lá incendiando a mata do lado do cemitério. É surreal, viu? Eram oito horas da noite, ele foi preso bem do ladinho lá do cemitério, tava com um isqueiro e ele foi encaminhado à delegacia. Nessa quarta-feira mesmo também, outras duas pessoas foram presas próximo ao Ribeirão de Sobradinho, que fica na 020, também que estavam pretendendo causar o incêndio ali na região. É importante lembrar que na terça-feira, uma operação da DEMA chegou à prisão de um homem de 50 anos, que lá no dia 12 de agosto tinha incendiado uma área próxima ao Lago Oeste e tantos outros casos. Então esse número aí é representativo, né? Esse número aí de sete prisões nos últimos seis dias. Teve aquele homem também que foi preso no Noroeste com um galão, né? Se preparando para atear fogo na mata. E, gente, não é só a questão do que a gente estiver acompanhando agora não, né, Fred? É importante deixar claro para as pessoas, eu tava até pesquisando aqui o tempo de prisão, porque isso é crime, tá? Tá estipulado, tá no nosso código, viu? Você pode ficar preso de quatro a seis anos, né? Porque isso é um crime de expor perigo à vida, a integridade física ou patrimônio de outras pessoas, como eu disse, podendo pegar até seis anos de reclusão, além de multa. Crime ambiental, crime contra a comunidade, contra todos nós que vivemos, né? E a gente tem que ter noção disso. E olha, há uma força-tarefa que foi criada pela Polícia Civil para chegar aos responsáveis por vários incêndios que atingiram a vegetação em todo o território do DF. Não só o que aconteceu no Parque Nacional, como na Floresta Nacional. E lembrando que o que aconteceu no Parque Nacional é uma investigação que agora está nas mãos da Polícia Federal. Já são 52 inquéritos, 52 investigações sobre a ação humana, a ação criminosa de pessoas que causaram toda essa destruição. Outro dia eu vi uma imagem, Fred Nhares, lá no Parque Way, dois caras de moto chegam próximo a uma área com mata, entre os condomínios, simplesmente um deles desce da moto, pega ali um galão, provavelmente com gasolina, com algum tipo de líquido inflamável e tenta lá tacar fogo na vegetação. E talvez tenha conseguido incendiar a vegetação. Então, a polícia está de olho, uma força-tarefa nesse momento. Polícia Civil, Polícia Federal, esperamos, claro, que as pessoas tenham consciência que crimes como esse sejam combatidos porque ninguém aguenta mais. Muitos crimes, claro, o pessoal quer grilar, por exemplo, uma área, vai lá tacar fogo para facilitar também esse tipo de crime, que é a grilagem de terra. As pessoas não têm noção de como um incêndio pode ser devastador ao meio ambiente. E a gente tem percebido essa situação, não é mesmo, Fred? Vamos acompanhar que, com certeza, novas prisões vão surgir por aí. Cara, eu queria que ficasse bastante tempo na cadeia, sabe, Rafa? Está criando um tumulto maior do mundo para a nossa cidade. E parabéns à Polícia Militar, que vem trabalhando também e trazendo mais paz, viu? Valeu, Rafa, um abraço grande para você.